Na Band FM, quem ama não esquece. A gente costuma ouvir das pessoas que é preciso tempo pra se casar e construir uma história de amor com alguém. Mas pra mim, quando o sentimento vem do coração, o tempo não quer dizer nada. O amor verdadeiro, independente do tempo, da distância, é capaz de vencer todos os medos e inseguranças. Minha história tem momentos muito difíceis, mas que só foram superados graças à força, graças ao apoio de um homem que eu tenho a sorte de poder chamar de meu marido. Eu tinha 18 anos quando eu decidi me libertar de um relacionamento bem ruim que eu vivia. Eu tinha sido traída, eu tava muito, muito machucada. Mesmo sendo tão jovem, com um filho pequeno, eu terminei tudo e eu fui viver a minha vida. Só que por causa dos traumas que esse relacionamento tinha me deixado, eu passei a não querer mais me envolver com ninguém. Eu tinha muito medo. Eu tinha medo de ser traída. Eu tinha medo de me machucar de novo. Mas tudo isso mudou quando eu conheci o Elton. Engraçado que a gente se conheceu através de uma rede social e ele morava num estado enquanto eu morava num outro, bem longe. Mas mesmo com a distância, nós não conseguíamos mais parar de conversar. E aí fomos criando uma amizade. Sério. É sério mesmo, no começo era só isso, era só uma amizade. Mas aí aos poucos, bom, aos poucos eu fui percebendo que ele era especial demais pra mim. A gente já se falava todo santo dia. E nós ficávamos horas e mais horas conversando. O Elton era um fofo comigo. Era totalmente diferente de todos os homens que eu já tinha conhecido. Se por um lado eu percebi que já estava apaixonada, por outro ainda tinha aquele medo de me machucar outra vez. Eu não queria passar por tudo aquilo de novo. Mas você não vai acreditar. Depois de 15 dias, só 15 dias conversando e conhecendo o Elton, ele simplesmente resolveu me pedir em casamento. Exatamente isso. Só 15 dias. E ainda de um relacionamento totalmente online. Imagina, por telefone. E o que eu tô falando é sério. É sério, eu quero mesmo me casar com você. O quê? Eu quero construir uma família. Eu quero ter você do meu lado pra sempre, sabe? É pra valer o que eu tô falando, viu? Mas, Elton, é muito cedo ainda. Não é, não. Eu também tô gostando bastante de você, mas pra mim... Meu Deus, casamento é coisa séria. E sem falar que a gente nem se conhece pessoalmente, imagina. Eu sei. É, você tem razão. Eu sei, mas é que... É que eu tô realmente gostando muito de você. Muito, muito. E é de verdade, viu? Pensa bem. Pensa bem no que eu tô te propondo, vai. Eu confesso que na hora do pedido, eu fiquei meio balançada, porque ele era mesmo muito especial pra mim. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei bem assustada. Os meus amigos, os meus familiares disseram que seria totalmente maluquice aceitar uma situação dessa, um casamento assim. Até porque, além de tudo, o Elton era bem mais velho. Já tinha sido casado. Ele já tinha até três filhos. Fora que eu também era mãe. Eu tinha o meu filho pra pensar e cuidar. Mas, depois daquela conversa, o Elton passou a me perguntar todos os dias se eu tinha pensado. E eu pensava. Juro, eu pensava. Pensava mesmo. Mas não era nada simples. Alguns dias se passaram e, quando faltava uma semana pra completar um mês que a gente se conhecia, ele disse que tinha uma surpresa pra mim. O Elton tinha comprado passagens pra vir me visitar e me conhecer pessoalmente. Na hora, eu nem acreditei. Eu fiquei ansiosa pra encontrar com ele, mas eu não acreditei muito. Eu lembro até hoje. Era um sábado. E eu me arrumei toda pra ir até a rodoviária e esperar por ele. Quando o Elton desceu do ônibus, nossa, parecia que o mundo tinha parado. Meu Deus, como ele era lindo, lindo, lindo. Muito mais bonito pessoalmente do que pelas fotos. E eu me apaixonei ainda mais por ele. Ele, então, falou que queria fazer tudo certo dessa vez. E me pedi em casamento direito mesmo. Nós fomos até a casa dos meus pais e ele pediu a minha mão. Essa cena nunca, nunca vai sair da minha memória. Eu nunca vou esquecer disso. Foi tão lindo de ver. Ele tava ali tão carinhoso. E se eu tinha alguma dúvida, a partir daquele momento eu parei de ter. Eu aceitei o pedido dele. Aceitei. Mesmo a gente se conhecendo só um mês, eu decidi aceitar. Como ele morava em outro estado, eu e o meu filho nos mudamos com ele. Todo mundo dizia que eu era doida de ir embora assim. E claro, né, eu até tinha uma pontinha de medo dentro de mim. Mas é que eu gostava tanto dele. Alguma coisa me dizia que ele era o homem certo pra mim. E aí eu fui. É, eu fui. Eu simplesmente fui. A minha vida tava indo bem. O Elton sempre fez de tudo por nós. Nunca deixou faltar nada. Mas tinha um lado... Tinha um lado muito difícil. Porque eu não conhecia ninguém. Não conhecia nada. Eu tava num lugar novo. E eu me sentia muito sozinha. Estar longe da minha família, dos meus amigos, era difícil pra mim. E pra piorar tudo, alguns meses depois eu ter me mudado, eu recebi a pior notícia da minha vida. O meu pai, o meu pai, o meu paizinho, tinha falecido. Foi um baque. Foi um baque. Foi muito difícil. Eu já morria de saudade da minha família. E saber que eu tinha perdido os últimos meses da vida dele longe, aquilo acabou comigo. E eu não sabia nem se eu ia ter condições de viajar pra poder me despedir dele. Mas o Elton, ele foi um anjo. Ele se virou pra tentar me ajudar. Meu amor, você sabe que você não tá sozinha, né? Você não tá sozinha. Eu tô aqui com você. E sempre vou estar. Sempre. Fica tranquila. A gente vai pra lá. A gente... A gente vai agora. Você vai dar o último adeus a ele. Ah, mas... E o seu trabalho? Não dá pra largar tudo assim, né? Não se preocupa com isso. Não se preocupa. Fica tranquila. Eu vou dar um jeito. Tudo vai dar certo. E eu vou estar aqui, do seu lado. Essa foi uma das provas de amor que o Elton me deu ao longo da vida. Ele realmente largou tudo sem nem pensar duas vezes. Só pra estar do meu lado naquele momento difícil. Nós viajamos. E eu consegui, enfim, me despedir do meu amado pai. Foi uma fase bem triste na minha vida. Mas Deus estava reservando coisas grandes pra nós. E quando nós voltamos de viagem. Uma baita surpresa. Mesmo sem a gente ter planejado nada. Eu estava grávida. Nós ficamos tão felizes. E só de pensar que eu teria um filho com aquele homem maravilhoso. O meu coração se enchia de alegria. Eu sentia que era Deus me mandando um conforto. Era Deus colocando felicidade na minha vida. Depois de perder o meu amado pai. Eu sentia que era um presente mesmo. Mas bem pouco tempo depois de eu saber que eu estava grávida. Eu comecei a sentir muitas, muitas dores. E a gente sabe quando alguma coisa não é normal, né? Eu sabia. Eu sabia. Eu sentia que alguma coisa estava errada. E quando eu fui pro hospital eu soube que... Eu tinha perdido meu bebê. É. Meu mundo desabou de novo. Eu ainda não tinha me recuperado da morte do meu pai. E aí... E aí eu perco um filho. Não. Isso não podia ser verdade. Não era certo. Não era justo. Eu fiquei muito mal. Eu fiquei arrasada. Se não fosse o Elton mais uma vez ali do meu lado. Incansavelmente. Eu não sei se eu teria conseguido. Ele me fortaleceu tanto. Ele cuidou tanto de mim. E eu sei... Que só por isso eu consegui seguir em frente. Mas as coisas ruins não tinham terminado ainda. Não. Algum tempo depois eu engravidei de novo. E de novo. Do mesmo jeito. As mesmas dores. Os mesmos sintomas. E outra vez eu perdi o meu bebê. Claro que eu questionava. É claro que eu perguntava. Deus. Por quê? Por que tudo isso comigo? Como se não bastasse. Eu ainda recebi a notícia de que eu não poderia mais engravidar. Eu não poderia engravidar nunca mais. Me destruiu tudo isso. Não tem outra palavra. Me destruiu completamente. Eu não conseguia entender o que é que eu tinha feito de tão ruim para merecer tanta tragédia. Eu me perguntava o que que tinha de errado comigo. Por que que Deus quis que as coisas fossem desse jeito? Eu só queria um filho com o homem que eu mais amava. Eu só queria ser feliz. O Elton nunca me deixou sozinho. Ele teve do meu lado o tempo inteiro. E mesmo diante de tanta notícia ruim, ele não perdia a fé. Ele não perdia a esperança de construir uma família comigo. Amor, olha aqui. Eu tenho certeza. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Você vai ver. Você ouviu os médicos. Eles falaram que não tem mais jeito, que eu não vou conseguir. Os próprios médicos disseram que não tem como. Não, amor. Eu acredito é em você. Em você. A gente vai ter esse filho. E quando a gente menos esperar, ele vai estar aqui. Ele vai estar com a gente, correndo pela sala. Eu acredito nisso. E você também tem que acreditar. Por um lado, eu achava bonito aquele jeito dele de não desistir. Ele incentivava, ele apoiava. Ele acreditava mesmo. Mas por outro lado, eu tinha medo dessa ilusão toda. A gente tinha que se conformar com a realidade. E a realidade era que não podia ter filho. E nós tínhamos que entender isso. Tínhamos que aceitar de alguma forma. Algum tempo depois de eu ter perdido o nosso segundo filho, nós fomos para a minha cidade para passar as férias. Já fazia até um tempo que a gente não via a minha família. E eu precisava encontrar com eles depois de tudo que tinha acontecido. Chegando lá, o Elton disse que tinha uma surpresa para mim. Ai, ai, o Elton e as surpresas dele, né? E dessa vez foi lindo. Foi especial demais. O meu marido, ele tinha preparado tudo para que quando a gente chegasse lá, ele registrasse o meu filho como filho dele. Dá para acreditar, mas uma prova de amor, né? E ele registrou mesmo. Ele virou oficialmente o pai do meu filho. Confesso que aquela atitude aqueceu meu coração de uma forma. Foi lindo demais. Quando nós voltamos para a nossa casa, decidimos casar de verdade. A gente já estava junto já há algum tempo, mas a gente não tinha oficializado nada. E aquela era a hora. Então nós casamos no civil e formalizamos a nossa relação. E foi aí, logo depois disso, que eu descobri pela terceira vez que eu estava esperando um filho do Elton. Eu nem consegui ficar feliz direito porque a preocupação era maior do que a felicidade. Eu estava apavorada de ter que passar tudo de novo. Mas dia após dia, nós fomos vivendo aquele milagre. É, um milagre porque depois do que os médicos tinham dito, que eu não poderia mais engravidar, aquilo era um milagre. Com calma, com fé, sempre rezando para que tudo desse certo, os dias foram se passando. Até que no dia 16 de janeiro de 2016, nasceu a nossa pequena Yasmin Vitória. Nosso pedacinho de amor, a nossa tão esperada filha. Ela chegou e ela inundou a nossa vida de amor e de alegria. Há algum tempo a gente resolveu mudar de vez para a minha cidade. E hoje nós comemoramos dez anos juntos. Dez anos, quem diria, né? Um amor que começou na internet. Um amor que em apenas 15 dias já teve um pedido de casamento. Em menos de um mês eu fui embora com ele. Como não dizer que o tempo não significa nada quando o assunto é amor, né? Nós somos a prova disso. Mesmo contrariando aqueles que não acreditavam, nós estamos aqui, firmes e fortes. Nós temos as nossas dificuldades, é claro que temos, quem é que não tem, né? Mas o Elton, ah, o Elton é a pessoa que me completa, ele é o amor da minha vida. Elton, meu amor, eu só quero agradecer a cada momento que você me fortaleceu, que você esteve com mim. Em você eu consegui encontrar muito mais do que só um marido. E eu prometo que pra sempre eu vou estar do seu lado. Assim como você sempre esteve com mim. Eu te amo muito!